E está prevista para amanhã, sexta-feira, na Câmara Municipal, a prestação de contas da Secretaria de Saúde de Cuiabá, referente ao último quadrimestre de 2022. A prestação será feita pela interventora do Estado na Saúde da Capital, Daniela Carmona. Já na semana que vem, ela deverá comparecer ao Colégio de Líderes da Câmara. Vamos conferir. Olha, a interventora Daniela Carmona, ela confirmou sim a vinda dela amanhã na audiência pública que vai ser realizada para prestar conta do último quadrimestre do ano 2022. Sabemos que a grande, a maior parte desse quadrimestre esteve à frente, quem esteve ao comando foi a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que eles assumiram ali no dia 27 de dezembro, ou seja, ficaram apenas sete dias e já retornou para o município. Mas é obrigação deles vir aqui amanhã e fazer a apresentação de tudo que foi gasto, inclusive dos empenhos de várias empresas que estão ali ainda dependendo de receber esses pagamentos para que tudo seja esclarecido aqui dentro desse plenário. O senhor recentemente apresentou um requerimento que pedia informações de empresas contratadas. Nessa apresentação de contas, amanhã pode ser sanada algumas apresentações que o senhor fez e apresentou requerimento? Pois é, esses requerimentos que nós fizemos já estão no sétimo andar, nós tivemos conhecimento ainda essa semana, solicitando principalmente no tocante as empresas terceirizadas. Dentro da saúde não é diferente, a saúde pública de Cuiabá, uma boa parte dela, eu digo, posso quase que afirmar que 50% dela é terceirizada via empresa cuiabana de saúde. Então nós precisamos esclarecer porque existem inúmeras empresas fornecedoras não só de materiais, mas também de próprias especialidades como urologia, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, que estão aí há oito meses, uma delas ainda ontem nós conversamos, está há oito meses, desde maio do ano passado sem receber. Então nós precisamos entender o que a intervenção está fazendo. Não é só assumir o comando da saúde cuiabá, mas também é chamar esses fornecedores que têm nota, passaram por auditoria médica de enfermagem, auditoria própria orçamentária dessas empresas e tem a legitimidade para poder receber. Houve uma melhora, isso é fato, a saúde vinha com muitos problemas, a gente acompanhava, eu só não fazia essa exposição porque não era da comissão de saúde, eu fazia meu trabalho de fiscalização lá na ponta, eu sempre fiz. Mas agora, enquanto presidente da comissão de saúde, eu estou debruçado, estou mergulhado, estou dia e outurnamente fazendo esse processo de fiscalização e em contato com a interventora. O que melhorou? Os medicamentos chegaram, as UTIs foram reabertas, há vários avanços aí. Mas temos que colocar as dificuldades também, e existem as dificuldades. Médicos, não tem médicos suficientes hoje na rede. Teve seletivo, teve dois seletivos, tem um concurso, está posto. As empresas, é boicote, eu não acredito nisso, é as mesmas empresas que prestam serviço também no Estado, não acreditam no boicote. O que há é o falta de incentivo. Tem dois pediatras na UPA do Pascoal Ramos, chega lá e tem só um, esse pediatra que está lá não vai ficar. Sob pena de muita gente, pressão, paz, nervosos. Então, o médico se sente acuado. Então, teria que ter os dois pediatras, exemplo. Então, como o cara vai lá trabalhar sozinho para fazer um atendimento de 12 horas, como está acontecendo hoje, a carga viral, está tudo acontecendo. Tem uma virose na cidade, Santa Casa, as UPAs, os policlinos, estão tudo super lotados. E aí o médico não está lá para trabalhar, eu não vou falar em boicote. Esse remanejamento dos funcionários, essa readequação dos postos, UPAs, funcionários, enfermagem, tem todo um trabalho aí que, no meu ponto de vista, é positivo. Está adequando, levando lá na ponta, tem posição de que não tinha um enfermeiro para fazer uma coleta, hoje já colocaram a um redimensionamento. Isso é um ponto positivo, que, volto a frisar, o doutor Salomão tinha deixado toda essa minuta pronta. Então, a intervenção, inteligentemente, o Hugo terminou de trabalhar, está fazendo um trabalho brilhante nesse aspecto, nesse aspecto dos funcionários. Lógico, você não vai agradar todo mundo. Alguém está sobrando, alguém vai ser demitido. Isso não há o que se fazer, não há o que se contestar. Então, assim, agora tem um concurso posto, tem os médicos a serem contratados. Então, acredito que é a questão do concurso público.